Vá lá, Rafa! Você é o primeiro, Rafa! Guardeiro, Rafa! Guardeiro, bora! Joga, puxou a perna, vamos passar! Rafa! Rafa! Vá, Rafa! grupo. Você só está dando isso. É isso aí,ワ contradora. Eu vou幹嘛 isso. É isso aí. Olha, olha aí. Olha aí. Já saiu! Isso, garoto! Não para, não para! Pegue as costas! Vamos, vamos, vamos! Dá um troco, Rafa! Dá um troco, Rafa! Vamos duro, Rafa! Vai te incomodando! Vai te incomodando! Ta! Ta! Moçada Sobretudo Obrigado. 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 Puxa pra cima! Sobe! Sobe! Puxando! Tá fora! Tá fora! Não dá as costas, não! Não deixa ele subir! Boa, Rafa! Boa! Puxa, Rafa! Rafa, Rafa! Então, para cá é o trabalho. Puxando! 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 Olha a base, olha a base Sobe, 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 sobe Isso, pressão, pressão Vamos bichão, vamos, pesa, pesa, pesa Pesa, pesa Não cai não, não cai não Sobe, sobe, pesa Estima o joelho do show Estima o joelho do show Se chegar na posição se estabiliza Vamos estabilizar primeiro Virou de 40 Vamos pegar essas costas Pins prozinha Pins prozinha Pins prozinha, cingueu eles no chão, hein? Pins prozinha, cingueu eles no chão, hein? Pins prozinha, cingueu eles no chão, hein? Só beijo Pins prozinha Pins prozinha Pins prozinha Te o careful Sebeu alguém Piscines Pins prozinha Pins prozinha Olha a base, olha a base, ladril baixo Um minuto, Rafa Pesa, 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 muda Pesa, pesa, pesa Pesa, pesa, estabiliza, estabiliza Estabiliza, bota a resposta dele, Rafa Tira o joelho do chão Tira o joelho do chão Queda ele, Rafa, queda ele Nossa, nossa Vai, 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 vai Vai, Rafa, deixa ele subir, não Trinta segundos, Rafa Vou passar de novo Vou passar Passa, Rafa Passa, passa, passa Deixa ele rascar o seu Joga no chão, Rafa Passa, Rafa Trinta segundos, Rafa, passa Rafa 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 Boa, Rafa E aí, moleque!